Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, atendendo a pedido do canal, a receita de hoje, lembra daquele leite condensado que eu já postei no canal? Ficou maravilhoso aquele leite condensado, vocês não acreditam, ficou igualzinho comprado. Então, aí me pediram o leite condensado zero lactose. Gente, olha que delícia isso aqui, ó. Ainda não foi pra geladeira, tá vendo? Ele vai ficar mais firme a hora que ele for pra geladeira. Olha isso. Nosso leite condensado zero lactose. Fácil, gente. Vamos pra receita então do nosso leite condensado zero lactose? Vamos então pro nosso leite condensado zero lactose? Ó, eu vou usar um litro desse leite aqui. Sem lactose. Gente, é igual aquele que já tá no canal aí, tá? Mesma coisa. Aquele integral. Gente, ficou maravilhoso aquele... Vocês não tem noção de que delícia que ficou. Aquele... Aquele leite condensado parece comprado. Ó, um copo e meio de açúcar. Tá vendo? É aquele copo de requeijão de 200 gramas, gente, que eu tô usando. Aquele copo de plástico. Agora, gente, é ir mexendo isso aqui até engrossar. Igualzinho o outro, tá? Até dar um ponto. É a mesma coisa do outro. Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui uma telinha pra vocês verem aquele vídeo lá, tá? E o pudim também, que eu fiz com aquele leite condensado. Pra quem não viu, eu vou deixar também no final desse vídeo. Agora isso aqui é só ir mexendo, gente. Tomar cuidado pra não subir e derramar tudo, hein? A gente tem que fazer essas coisas, gente. Ficar bem por perto, tá? Eu tô ali lavando o louço e tô mexendo aqui. Olha, gente, ele tá fervendo, tá vendo? Começou a ferver. Vamos mexendo vez em quando, pra não subir, tá? E é isso. Sempre olhando. Olha, gente, por enquanto tá fervendo, mas não tá subindo. Tá bom? Mas sempre tá de olho. E o fogo é alto, viu, gente? É fogo alto, não é baixo, não. Fogo alto. Gente, o pudim que eu tô falando, que tá no canal, não é com esse leite condensado, não, viu? Zero lactose com outro leite condensado, aquele outro vídeo que eu fiz primeiro. Que eu fiz o leite condensado, porque eu precisava pra fazer o pudim, lembra? Então, eu resolvi agora testar com leite... Fazer com leite zero lactose, pra eu testar ver se vai dar certo, tá? Mas eu acredito que dá certo sim, viu, gente? Com leite condensado, né? Gente, depois de 35 minutos, mexendo de vez em quando, agora, ó, que tá começando a engrossar, agora a gente tem que ficar mexendo, tá? É agora que a gente tem que ficar mexendo, ó. Já tá começando a engrossar. Agora a gente mexe até dar o ponto. Mais ou menos 10 a 15 minutos aqui, mexendo, tá? Até os 35 minutos, pode ficar mexendo de vez em quando. Mas agora que ele começa a engrossar, ó, tá vendo, ó? Ó, tá começando a engrossar. Agora a gente tem que ficar mexendo até dar o ponto. Já eu mostro pra vocês o ponto, tá? Outra coisa, gente, eu usei açúcar refinado, né? Mas pode ser o demerária, pode ser o cristal. O demerária só vai deixar um pouquinho mais escuro. Apesar que esse aqui, ó, esse aqui tá mais escuro do que o outro. Mas por quê? Porque é o leite zero lactose, que ele é mais escuro do que o leite integral comum. Olha só, mas tá começando a engrossar, tá vendo, ó? Diminuiu. Agora vamos mexendo. A gente vai testar o ponto, gente, num pires. Coloca um pires no freezer por uns 15 a 20 minutos, tá? Pra gente testar o ponto desse leite condensado. O meu pires eu coloquei no freezer ali. Já já eu vou pegar ele. Gente, já já eu vou desligar. Ó, começa a soltar no fundo da panela também, ó. Querer pegar no fundo também. Esse também é o ponto, viu? Agora vamos fazer o teste? Ó, o pires tá gelado. Se ele escorrer, gente, muito líquido, muito rápido, aí não tá no ponto. Mas vocês viram que soltou até do fundo da panela, que ele ia grudar, né? Ó, tá vendo? Ele desce, mas ele desce devagar, ó. Tá vendo? Ó, não fica escorrendo. Ó. Ele vem descendo devagar. O pires tem que tá gelado, tá? Agora eu vou levar isso aqui pra batedeira, pra bater. Ó, tá vendo? Ele fica mais escuro do que o outro. Por quê? Por causa do... Desse leite que ele não é... Não vai integrar, ó. Deixa eu pegar ali. Tá vendo? Ó a textura dele, ó. Ó, já raspei tudo da panela. Ó. Então a gente vai bater isso aqui, gente, até esfriar, tá? Velocidade alta. A gente demora, vai demorar mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? E rebatendo. Então a gente já bati até esfriar a tigela da batedeira. Naquele outro lá eu não medi, né, gente? Quanto que deu, né? Vocês ficaram curiosos pra saber, né? Quanto dá, né? No fogo deixei 50 minutos, hein? Vou medir. Ó, essa aqui, gente, é uma lata de leite condensado que eu guardo aí como medida de outra coisa. Então eu vou medir nela pra vocês verem quanto que deu, tá? Aquele outro lá deu uma lata dessa e ainda sobrou um pouco. Ó, vocês estão vendo a textura, gente? A gente ainda não foi pra geladeira, hein? E agora a gente leva pra geladeira. Ó, deu uma latinha, né? Agora eu vou pôr nesse copo aqui de requeijão. Eu não tenho outra latinha, só tenho essa. Se não, eu media naquela latinha. Olha a textura, gente, estão vendo? Olha isso. Ó. Quando for pra geladeira, gente, ele fica mais firme, tá? Ó. Tá vendo? Nossa, o leite condensado sem lactose é tão caro, né? Você viu como é que é fácil fazer? Bom, gente, olha. Então, isso foi o que rendeu, hein? Ó, ele ficou escurinho por quê? Porque, como eu falei, porque aquele leite lá, ele é mais escuro. Ele é mais escuro e não é branquinho, igual o leite integral. Ó, rendeu isso aqui. Essa lata e esse aqui, ó. E o outro também, acredito, que rendeu isso também, tá? Bom, gente, então essa foi a receita de hoje. O nosso leite condensado caseiro, zero lactose. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal, se não for inscrito, tá? Não esqueçam de dar o joinha, compartilhar o vídeo. Bom, gente, então, até mais. Muito obrigado. Esse foi o nosso leite condensado. Ah, gente, dura de 5 a 7 dias na geladeira, tá? Mas coloca numa coisa de plástico ou no vidro. Não coloca em lata, não. Eu vou tirar. Só coloquei aqui e vai medir pra vocês. Então, até mais, gente. Muito obrigada.